Olha aí pessoal, essa aí é uma que dá pra fazer, eu já tinha recomendado que vocês retrassem essa parte, é uma questão da UFSC, o leigo olha isso e fica com medo também porque parece ser super difícil devido ao tamanho, mas é um efeito psicológico, é super simples a questão, eu prometo. No circuito da figura, todos os resistores são iguais a dois ohms, determine em ohms a resistência equivalente entre os pontos A e B da associação. Se o cara não sabe o macete, ele até vai sofrer um pouquinho, olha porque, tem o resistor de dois, é misto, né, esse tá em sério com esse, mas o resultado desse e o resultado desse tá em paralelo com os outros, então olha só, dois, dois mais dois, porque é em sério, aqui no meio fica dois e lá embaixo, dois, oh animal, quatro, dois, quatro, tudo bem pra vocês? Depois vem um de dois e aí? Quatro em cima? Dois e quatro. É, 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 é minha letra, minha letra de repente. Caramba! Não é, dá bocheira para dois, dá bocheira para dois. Aí, aí, dá quatro. Cuido, cuido na comunicação, faz parte, faz parte. Me perdoe, me perdoe. Mas a gente tem corrente de resistência e no meio tem um resistor muito mais rápido? Ah, legal, a gente diz que a corrente vai se desviar totalmente Quando um tem resistência e o outro não tem Ou quando um tem uma resistência abaixo e o outro uma resistência quase infinita Agora, quando são parecidas assim, migra E aqui, eu sei que a corrente vai ser igual aqui porque tem a mesma resistência E que nesse vai ser em dobro Porque tem a metade da resistência dos outros Eu já sei que se aqui estiver passando 3, aqui está passando 1,5 Eu sei que se aqui estiver passando 10, aqui também está passando 10 e aqui 20 Beleza? Se aqui passar 10 em 4 ohms, e o cara que tem 2 ohms que é a metade vai passar o dobro, 20 Porque eles estão com a mesma DDP Está tudo em paralelo Então é uma coisa que a gente vai amadurecer nessa ideia aí Mas quero ver, galerinha, aqui passa 3 Passa quanto aqui? E aqui? 3,5 Metade da resistência é o dobro da corrente 6 E ao todo? 12 12 Tu viu? Eu coloquei o i só num ramo Tu automaticamente descobriu o i nos outros Mas tu só descobriu porque os números eram fáceis E se os números fossem difíceis, qual ponto eu faria? Aquela Tem o i E tem o r Então eu faço v igual a r I vezes r dá 12 volts Se esse está com 12 volts, esse está com? E esse? Porque estão em? Faz v igual a r vezes i de novo O v eu descobri que é 12 O r é Está multiplicando, passa 6 Tipos de efeito de cabeça Só porque os números eram fáceis Mas tu viu? Tu já tinha aula para matar esse tipo de coisa Porque é só usar o v A fórmula sagrada dos circuitos elétricos V de volts Resistência elétrica Intensidade de corrente elétrica Corrente elétrica Corrente para os mais íntimos Muito bom Até agora Para passar do sistema do mal Para esse aqui de baixo Teve algum problema maior? Pelo amor de Deus Tem que somar 2 mais 2 que é 4 Vamos supor que o aluno não sabe os macetes Para somar em paralelo Ele teria que fazer 1 sobre o resistor equivalente É 1 sobre 4 Mais 1 sobre 2 Mais 1 sobre 4 Ele vai sofrer Mas ele vai chegar MMC divide pelo de baixo Multiplica pelo de cima 4 sobre 4 Invertendo 1 Depois eu vou dar uma cequinha Mas isso já não Se esse aqui deu 1 Quanto é que vai dar isso aqui? 1 E aí ficou tudo em? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Isso que a gente não usou o macete A gente fez na munheca 1 sobre Parecia mais difícil, não parecia? Me prometam que vocês vão começar a se treinar A olhar uma questão que parece do mal E acreditar Não deve ser tão do mal assim Porque é assim que o cara Que o projetor vestibular quer Ele quer botar uma pancada na tua frente Lá pra tu já amarelar E já nem tentar E as vezes é só uma bobagezinha Tem que acreditar Ô galera Vou fazer o macete Eu não sei se eu já comentei esse macete aqui Mas olha só Presta atenção que é muito importante Que tu assimilhe esse macete Matamos a questãozinha Posso apagar, né? Agora olha só, galerinha Imaginem só Eu tenho um resistor R Em paralelo com outro resistor R Se eu quiser achar o equivalente Não seria assim, ó 1 sobre R mais 1 sobre R O mínimo não é o próprio R Divide pelo de baixo Vou somar E depois que eu inverter Vai ficar R Ou seja Quando resistores em paralelo São iguais Se forem 2 Basta dividir por Bem prático, hein? Bem prático Agora vem cá Se tiver mais um R Ah, lógico Fica aqui 1 sobre R Aqui fica 3 Então é dividir por Então deixa eu ver se tu entendeu Eu tenho 10 resistores de 20 ohms em paralelo 2 Porra que demora Porra que demora Com o cara de 2013 Que vergonha Pra dividir 20 por 10 Demorou 30 segundos pra dar 2 Mas pegou, pegou a mãe Parabéns Então vamos ver 12, 12 e 12 4 Porque são 3 de 12 12 dividido por 3 4 É um tesão somar resistores em paralelo Desde que eles sejam É só tu contar quantos tem E dividir Tu pega um daqueles e divide Tu viu que loucura? Quanto mais resistores Menor a resistência Por que será que está acontecendo isso? Mais resistor menos resistência Que absurdo Ah, ó Quando eu boto uma nova Um novo resistor aqui É um novo caminho Não é um cara mais pra me sacanear É um novo caminho Passa um pouco por aqui Um pouco por aqui E uma galera Agora pode passar por aqui Por esse novo caminho Claro que a resistência Teve que diminuir É como abrir uma nova estrada Tudo bem Mesmo que tenha pedágio Tudo bem É a resistência Eu vou abrir uma sem pedágio aqui Pronto Vai arruinar todas essas Porque tu acha que vai ter algum retardado Que vai pagar pedágio Que tem uma frio E sem pedágio Tá entendendo? Às vezes o cara tem que ser didático Tem que ser Pra pro leigo poder assimilar A verdade mais calma Então olha só Isso eu fiz um curto circuito Eliminou todas elas Mas quando os resistores são Em paralelo E É só Dividir pelo número D Cara Como esse macete economiza tempo Mas peraí Peraí que a gente é brasileiro E se Esse aqui é ali? Faz que eu já ia sair churando lá Ó E se Os resistores forem diferentes Será que não tem um jeitinho brasileiro Pra gente poder aplicar esse macete? Lembra? Vamos ver Ó Por exemplo Por exemplo 6 e 12 Não dá pra aplicar o macete de cara Mas já que eu Quase Mas já que eu sei que Dois grandes Ficam menores Dividido por dois Eu posso tirar esse de seis E colocar mentalmente No lugar dele Dois de doze Porque doze dividido por dois Dá seis Então eu maceteei o problema E na minha cabeça Eu não fiz um de doze com um de seis Eu fiz três de doze E doze dividido por três Quatro Resumindo Mesmo que os resistores sejam diferentes Tu pode na marca Transformar em resistores E fazer mentalmente Deixa eu ver se tu entendeu Por exemplo Como é que tu faria Esse aqui ó Esse aqui tá bem gostoso de fazer Dá uma olhada Sessenta e trinta Vinte Deixa eu ver Aqui é dois de sessenta Porque sessenta dividido por dois Dá trinta Ficaram três de sessenta Sessenta dividido por três Caramba É bem mais gostoso Do que fazer Um sobre sessenta Mais um sobre trinta Tirei ele e se divide por baixo Depois ele se inverte É muito mais gostoso Outra Sabendo disso O cara que faz o vestibular Ele faz assim ó O cara que souber o macete Vai achar graça E o cara que não souber Vai se arrombar Vai ficar fazendo um sobre r Mais E vai achar difícil Aliás Como é que era a brincadeira Da questão anterior Tinha um de dois Um de dois Um de dois E embaixo também Dois e dois Não é isso? É Então peraí Dois com dois Deu quatro Mais quatro com quatro Dois Tu quer dividir E dois com dois Um Sem fazer nada Deu um Aqui já dá de um Tá vendo? Sem conta Ah então isso aqui é um E aquele outro kit também é um Então um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito Sem nem fazer uma Mísera conta Tu olha aquela questão imensa Que muita gente nem vai arriscar Porque acha que é difícil Tu olha Pensa Oito Tá beleza? Não tem problema nenhum Aqui era dois E aqui era dois Aqui era dois E aqui era dois Eu posso fingir Que ele não está ali E é quatro e quatro Quatro com quatro É dividido por dois Dá um só de dois Então esse com esse Que é quatro e quatro Dá um de dois Beleza? Então eu vou apagar Esse quatro Com esse quatro em paralelo Vou botar um só de dois No lugar deles Tudo bem? É igual a isso aqui Mas já tinha um de dois Ali no meio Então dois e dois Dá um Ou seja Eu posso fazer primeiro dois deles E o resultado fazer com outro Olha aqui Eu poderia primeiro ter feito Esse aqui é em outro sentido Realmente a melhor maneira Seria pensar que aqui é dois de Sessenta Deixa eu ver Deixa eu dar uma provocada aqui Deixa eu dar uma provocada Assim, assim, assim Quero ver se tu vai pegar a banho Quero ver, cara Se tu entendeu o super macete Power plus Faz Faz com macete Legal, né? Porque aí tem número que é gostoso, né? Como é que eu vou transformar esse naquele? Tu bota dois de sessenta Quase Dois de sessenta E dois de trinta E três de trinta Dois de sessenta Sessenta dividido por dois Dois de sessenta, tudo bem? Quantos de sessenta? Três de sessenta Porque sessenta dividido por três dá Eu fico com Sessenta sobre cinco Doze De cabeça Doze homens Parabéns, garota Adorei a ideia Ou seja Quando tu não pode transformar O menor Em vários maiores Tu pega todo mundo E transforma num novo Quem vai ser esse novo? É o MMC, cara Tu não tem que tirar o MMC Dividir por ali embaixo Não tem que pegar por ali em cima Esse novo resistor Que tu vai criar É o MMC Se tu não conseguir descobrir ele Na mente Como o amigo fez Sessenta Tu tira o MMC Entre vinte e trinta Que é sessenta Tá beleza? Ou seja Em vez de fazer a conta de fração ali A gente faz a conta de fração Usando o próprio resistor É quase isso Só que pra esse método ser teu Não vai ser hoje nessa aula Tu vai ter que ir pra casa Vai ter que fazer algumas vezes Vai voltar na assistência Aqui na semana que vem E ficar Pô, o senhor não conseguiu aplicar o macete E eu todo bom que vou fazer E aí vai ser teu E aí tu vai chegar no terceirão No final do terceirão Lá pra fazer a UFSC Enquanto os coleguinhas vão estar Um sobre R Mais um sobre Se peidando pra tirar o MMC Tu mentalmente vai detonar o circuito Porque todos da UFSC Dá pra fazer o macete Eles fazem de propósito isso Pra diferenciar quem tá treinando De quem não tá Beleza? Então esse macete Galera Pode ajudar muito vocês Aliás Vamos fazer uma questão da prova? Vamos fazer a questão da prova junto então Aí tu já pode até exercitar a ideia Do macete ali Vamos ver Eu vou querer que tu tente achar A corrente Nesse sujeito aqui Vou até circular aí Eu vou dar alguns minutos pra tu começar E em seguida eu vou Matar a questãozinha Vamos fazer bonito aqui então Tá? Tchau 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 a pergunta é qual é a corrente nesse quero saber o i passando nele vou dar alguns minutinhos em seguida eu vou resolver tem que ser bem rapidinho arrisca ali que 4 minutos eu mato essa questão não vou querer ver ninguém parado vai somar pelo amor de Deus, dá 18 vai somar daquela técnica ninja ou sobe um pouquinho 1 sobre R soma de novo, vai ficar um circuito idiota faz V igual a R achou o I, porque ele tem o V e tu achou o R esse I vale pra todo mundo já? vale só pra esse mas se tu sabe que é o I igual a R calcula o o V tem 60, gastou 10 por exemplo sobrou 50 esse cara vai ter 50 volts tu sabe o V, sabe o E e acha o I se tu sabe o I chegando e o I que vai por baixo tu também sabe o I que I ou seja, é V igual a R vezes I com pitadinha de bom senso mesmo que R tenta pelo menos tenta achar o resistor E que I vai 5 minutinhos pra ti, 5 pra mim e nós vamos pro recreio questão da prova hein Obrigado.